Bom rapaziada, infelizmente mano, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu não queria gravar, não um vídeo que eu queria fazer, tá ligado? Mas infelizmente aconteceu, aconteceu com a minha mãe e ontem na hora do acidente real, eu não gravei nada pra vocês, ontem eu tive que levar minha mãe no hospital, ontem eu fiquei com ela até de noite, então mano, não quis gravar nada, nada disso, porque mano, é uma coisa muito particular, tipo, a gente é youtuber, eu gravo tudo pra vocês, só que mano, na hora de um acidente que você vê que sua mãe sofreu um acidente, mano, não é nada legal, então preferi trazer esse vídeo hoje pra vocês, que é somente os defeitos que aconteceu com o carro, pra quem caiu aqui de paraqués não tá entendendo nada, Eu sou o Léo da Hornet, e mano, ontem a minha mãe sofreu um acidente com esse carro aqui, ela simplesmente tava parada no sinal vermelho, tava ela e minha irmã, minha irmãzinha, lembra que eu acabei de comprar uma câmera pra ela, aí eu ainda não dei a câmera pra ela, até porque eu ia lá ontem, e ela sofreu um acidente ontem, então tipo, meio que embolou essas coisas, mas tudo bem, minha mãe tava no carro dirigindo, sinal vermelho, parada, esperando o sinal abrir, veio um cara atrás, muito rápido, e bateu atrás do carro dela, tá ligado? Mas tipo, ainda bem que não aconteceu nada com a minha mãe, e nem com a minha irmã, as duas estavam de cinto, então foi mais um impacto mesmo, elas já tão bem, ontem eu levei no hospital, tal, tirou a raio-x, não quebrou nada, ainda bem, graças a Deus, então, vamos mostrar como que ficou o carro, que eu falei pra minha mãe que eu vou arrumar o carrinho dela, depois eu até acho que vou comprar um outro carro pra minha mãe mais pra frente, mas mano, minha mãe tá muito chateada com esse carro aqui, porque, quem lembra, mano, um outro acidente que minha mãe sofreu, que ela tava parada também, e um carro veio, e mano, bateu na porta, teve que trocar a porta e tudo mais, mano, esse carro aqui já teve uma série de acidentes com minha mãe, que minha mãe eu acho que já tá desanimando do carro, então acho que eu vou, um dia eu já vou trocar o carro pra ela, mas primeiro, vou mostrar como que tá aqui a situação do carro, mano, a pancada foi feia, sem pancada mesmo, foi tipo uma batida forte, sabe, tipo, o cara veio derrapando, 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 e, mano, bateu, mano, minha mãe ela tava paradinha, e veio um cara, bateu atrás, e eu acho que eu vou conseguir as imagens da câmera de segurança do local, porque lá tinha estabelecimento, tinha comércio, tinha câmera de segurança da rua mesmo, então eu vou ver atrás hoje, pra ver se eu consigo as câmeras de segurança, pra ver como que foi o acidente, eu não sei como que foi. Minha mãe falou que ela tava parada, aí o carro veio muito rápido, ela ouviu a freada, o cara freou, 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 e meio que bateu forte, ela falou que, tipo, não foi tão forte, porque senão ia ter estragado muito mais o carro, não, mas, mano, na moral, a pancada que dá dentro do carro, quando você não tá percebendo que vai, tipo, alguém vai bater em você, imagina, sei lá, de boa, apareceu na hora, daqui a pouco, BOU, alguém bate, o tranco que deu nas costas da minha mãe foi muito forte, mano, ontem, o Nani tava de boa, conversando no quarto, eu tava feliz, conversando, zoando, de repente chega essa notícia aí, que sua mãe bateu o carro, você até saiu desanimadão, foi lá, é foda, né, mano? Eu fui lá na hora, mano, tipo, é muito chato, imagina. É chato, é chato, tipo, quebrou o clima, tá ligado, na hora, é foda. Olha, e o cara, tipo, o cara deu uma mancada, tipo, além dele bater, dele tá errado, o cara ainda fugiu, né, mano? Isso! Ele não parou pra prestar socorro, nem nada. Verdade. Ela foi cusão, mano. Mano, tipo, o que me mais chateou, de verdade, é que o cara bateu, ele deu ré, estressou o carro e fugiu, mano, deixou minha mãe no meio da rua, minha mãe quase foi assaltada, porque foi pessoas lá ver se tava tudo bem, aí começou a aglomerar muita gente, perguntando se tava bem, e, tipo, apareceu um cara muito estranho, ela falou que ela tava com medo desse cara, que o cara ficava fazendo um monte de perguntas, ele tava sem camisa, depois colocou outra blusa, desvirou a camisa e era sempre o mesmo cara, todo mundo ficou olhando o acidente, foi embora e esse cara ficou lá atormentando minha mãe, e na hora que ela me ligou, fui correndo, mano, fui correndo, velho. Então eu achei um clima muito pesado, um clima muito ruim. Eu não quero que aconteça com ninguém, mano, porque as pessoas ainda tentam se aproveitar da situação, tipo, do que aconteceu, tá ligado? É muito chato, velho. Minha irmãzinha aqui, que tava no banco do passageiro aqui do lado, aqui, ó, chegou. E aí, Tito, você tá bem? Eu tô gravando o vídeo agora. Aí, Adri, que me avisou que minha mãe sofreu um acidente, aí a gente foi lá no local do acidente, não foi nada grave, eu levei ela no hospital, tirei o JX, tá tudo certo. Aí, Adri, ela que me avisou, foi lá no quarto, avisou, aí a Ana, Júlia e minha irmã foram dormir na casa da Adri, da mãe do Renan, e... e você, como que você tá? Ah, eu tô bem, tipo, a mãe não tá mais preocupada, né? A mãe ficou... Eu fiquei com muita ansiedade, eu queria chorar, mas eu não podia, porque eu não queria ficar, a mãe fica triste. Ai, que bonitinha. Isso. Ai, eu não chorei, mas eu fiquei me segurando muito. Mas eu também, foi mais um susto, assim, tipo, assim... Na hora que bateu, a mãe falou que o cara tava muito rápido. Uhum. Sério? Nossa, eu fiquei com muito medo, não tem noção. Sério? Mas graças a Deus tá tudo bem. Sim, a mãe... A minha irmã, ela ficou mais tranquila, ela, tipo, na hora que bateu, ela segurou a emoção e aguentou. Só que eu acho que a pancada foi mais forte, porque minha mãe, ela viu que o carro tava vindo, não é? Uhum. Ela falou que ela viu no retrovisor o cara, tava muito rápido, e na hora que bateu, ela falou que tava bem, né? Aí na hora que eu cheguei, ela falou que tava com dor nas costas. Aí minha mãe, tipo, tá lá em casa de repouso, comprei remédio, tudo que o médico pediu. Ai, Tita. Ai, cada coisa que a gente faz, graças a Deus, deu tudo certo. E você viu que não bateu muito. Ela não mostrou muito grande. A mãe ficou triste, quase que bateu no carro dela. Eu falei, mãe, e essa saúde? Mas não, não é nada, o carro é mais importante. Eu falei, não, mãe, que isso? Tipo, a minha mãe, ela gosta muito desse carrinho. Aí, quando bateu, ela, nossa, estragou todo o meu carro e tudo mais. Aí eu falei, mãe, isso aqui eu arrumo, você. O carro é de menos também, né? Isso. A saúde é mais importante. Ai, vocês só dão trabalho, viu? É rico. Quem mandou para o nosso sinal vermelho? Não, a... Mano, meus amigos, eles só ficam sabendo do acidente, mas eu não tinha pegado o carro ainda para trazer. Então, acho que eu vou mostrar para eles ver como foi, explicar como que foi também. Porque, mano, foi, juro, do nada. Foi ontem, minha irmã foi lá na casa da Adri, dormiu lá e agora voltou. Vai estar aqui. Voltou. Depois eu vou te levar lá na casa da mãe. Tá bom, beleza. Quer ver como que ela está. Ela me responde? Ela não responde, é o pai que respondeu. Minha mãe não está... Minha mãe está, tipo, de recuperação real. Gui, ficou sabendo do acidente da minha mãe ontem? Bateram o carro dela. Bateram atrás? Quê? Aham. Bateram? Aham. Minha irmã foi lá dormir na casa da... Não machucou? Então, ela está com um pouco de dor nas costas só, mas eu já fiz o raio-x. Mas está de cinto? Estava, estava. Ah, é chiclote. Eu acho que... É, bateu o chicote, ela foi para frente, foi para trás. Quando eu rebatei o carro lá que deu o PT, deu o chicote em mim, aí, mano, ficou roxo todo o braço. Mas, mas como assim bateram? Bateram? Estava sinal vermelho, o cara bateu atrás e o cara fugiu ainda. Filha da mãe. Acredita, mano. Igual bateram no meu jeto, o outro que ele veio, bateu e vazou, mano. Fiquei com dor e me enroque no juízo. Isso eu nunca contei no canal, mano. O cara bateu no meu jeto, na primeira semana, e fugiu. Fugiu? Badeiro, velho. Nossa, é muito ruim. O ruim que estava ainda minha mãe e minha irmã. Aí, tipo, começou a vir gente, aí tinha uma pessoa muito ruim, sabe? Pessoa ruim. Tipo, queria... Ficou perguntando para minha mãe o que aconteceu. O que aconteceu, aí, tipo, queria ficar perto do carro. Aí, minha mãe pensou que ia roubar ela, porque só... Mano, ficou ela numa rua escura. Não, é foda, mano. Imagino, putz. Mano, deixa eu ver esses moleques ali, aí eu já mostro para vocês o carro, mano. Mano, foi, tipo, muito tenso ontem, de verdade. Bom, juntei a rapaziada aqui, já contei meio que por cima para não ficar repetitivo. Ah, porra! Outro carro novo, outro carro novo. Atrás, atrás. Mano, não foi muito, mas foi uma pancadinha que, tipo, chateou a mãe, sabe? É claro, mano. Nossa. Ainda bem, eu já até falo, o martelinho de ouro consegue, mano. Me ajuda. Bateram na traseira... A marreta de ouro. Bateram às vezes com a sua mãe. Mas já? Sai fora daí, ô. Ainda bem que foi uma batida fraca, porque o dia que não ia bater o carro, eu rio, o cara bateu aqui, ó. Na coluna. Nossa. Pedra, eu tava bem aqui, mas a gente não fez nada, né, mano? Acho que o carro segurou bastante a pancada, né? Entortou aqui também, ó. Nossa. Ali também? É, entortou. Ou ali já tá? Nossa, mano. Não, aqui já tá. Nossa, aqui tá torto a minha. Ah, não é a curva do carro. Eu burro. Eu burro. Mano, mas eu acho que a pior coisa que acontece no acidente é o cara fugir, mano. Não, é porque ele não tá sendo fome. Mano, mas você mancada mesmo, a coisa que eu quero ver é as imagens de segurança do local. Cara, eu vou ir atrás porque tem, tipo, estabelecimento, tem comércio, tem a câmera de segurança da rua mesmo. Tem a placa do carro, dá pra ir atrás, né? É, tipo, né? Mano, se eu bato num carro, eu espero, converso. Ele até pagou o outro aqui, né? Eu bati aquela vez o Golfo em três carros, eu paguei. Você bateu em três carros? Se é eu, não pego nem com... Mano, na moral. Mas que bom, o cara tá bem, né, mano? Bem na hora que aconteceu, a minha mãe falou assim, ó, você ficou sabendo que a mãe do Léo bateu? Eu falei, nossa, bateu mesmo, tá bem? Não, tá bem, acho que ela tava com dor nas costas, né? Tava com dor nas costas. Não, aí fez, mano, todo, tipo, todos os procedimentos, raiz-x, aí deu... Precisou chamar o bombeiro na hora, não? Não, não precisou, porque minha mãe ficou muito assustada. Ih, gente! E o cara fugiu, aí ela ligou, tipo, pro meu pai, pra mim. O bombeiro aparece o Renan. Ah, tá maluco. O bombeiro no portão. O pessoal ia ficar bem na hora, não, não. Não, não, não. Precisa ajudar. É, passei na laço. Mano, então é isso. É, como eu falei, não é um vídeo tão legal assim, mas eu... Não, 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 é sério, é sério. Olha o boquê. Termina o vídeo aqui na sombra. É, boa, 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 boa. Não, mas sorte que não tinha nenhum carro na frente, né? É, porque senão... Igual foi quando eu vim no Golfo, eu bati no carro, que o carro bateu, todo mundo no outro carro. Isso, a minha mãe era o primeiro na fila do sinal vermelho. Mano, o cara veio muito, muito rápido. Ela falou que viu no retrovisor o cara vindo. Aham. E ela falou, Letícia, segura, segura. Ela tirou o pé do freio pra acelerar pra colocar pro canto, só que o cara já veio... Caçou porra. Mano, ele veio derrapando lá de trás, tá ligado? Parece que o leãozinho da Peugeot tá fazendo assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Mas que carro que era, Caçou, cara? Nem viu, nem sabe. Por isso que eu quero saber... Mas agora se puxar nas câmeras de segurança dá pra você ver, né? É, então, eu quero saber. Eu vou puxar, na moral. Mano, vamos derrubar ele no chão, vamos meter a picuda. Isso, irmão. POU! Você bateu na minha irmã, na minha mãe. Porque o que bateu ali é corno mesmo. É corno. Você viu que a frente da Mercedes tá... Batida, né? Foi você, Renan? Acho que foi o Renan, né? Não é só a frente, não é a lateral também, é a traseira. Bom, você é bom. É teu zóio. Bom, rapaziada, eu vou ir atrás das câmeras de segurança, vou ver se eu consigo. É, não vou nem ligar pra minha mãe agora, porque ela não me respondeu. Eu tô falando com o meu pai pra perguntar se ela tá bem. Eu acho que ela tá dormindo agora. Comprei todos os remédios. Já tá comendo remédio também, né? É, tá meio sonolento. Ontem, quando eu estava no hospital, eu acordei minha mãe, ela teve alta. Aí o médico falou que ela teve alta pra me levar ali embora e tudo mais. Aí eu fui acordar minha mãe, ela fez assim... Parecia que eu tava num sono profundo, tá ligado? Então, vou deixar minha mãe descansando. Nem vou irritar ela com o vídeo, nada desse negócio. Mas, mano, então é isso. Eu não quero, tipo, atrapalhar minha mãe com o vídeo, essas horas, tipo... Tá colocando câmera, né? É, minha mãe tá leitada. Mãe, o que aconteceu? Você viu lá? Você quer reportar a câmera? Sabe alguma coisa de alguma coisa? Você viu a placa, você viu o carro, você sabe qual o carro lá cor do carro? Parece um reporte. Mãe, já pô, gravar já? É, já veio. Você não reporta lá que tava quando o Gui bateu a moto lá? Lembra que quando você bateu a XJ na traseira do carro? Lembra quando você bateu a XJ? A R3, a R3. A R3, é, muitas motos. Eu lembro, eu lembro. Aí chegou a câmera, e aí, você está vendo? Foi, foi desse jeito, foi desse jeito. Você já vem, Gui? Como você está? Youtuber bate a 200 por hora. Eu, não, eu caí só. Mas, mano, então é isso. É, vamos arrumar o carrinho com a minha mãe. Vamos ver se você tem um carrinho de novo. Vou gravar. Mas tá bem, mano. Eu acho que você quer comprar a outra. O imaterial constrói o outro. Eu acho que tem que jogar fora, você vai comprar a outra. É, eu também. Eu não me dá muito certo. É igual do Renan, né? Mas que vem quando bateu a porta também, né? É? Vixe, Maria. Não, esse carro... Inche, hein? Ba... Do lado. Do lado, por baixo, por cima. Baquida? Por cima. Acabou caiu o tijolo do céu e quebra o vídeo de cima. Mano, então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Se você gostou, deixa o like.